Ô Caio, nesse tempo da modernidade líquida, qual o dom espiritual devemos pedir? Ah, eu sempre peço a Deus a vida inteira discernimento. Não tem nada mais importante como instrumentação mental e espiritual do que discernimento, em qualquer era. É uma constante? É claro! Por que se diria, não, nesta era, agora, o melhor é pedir a Deus o dom de profetizar? Seu cara, para profetizar, tem que ter tido discernimento. Cernimento, saber o que é o que, está na base de toda a prática de qualquer dom que seja feita com sabedoria. Sem discernimento, todo dom se corrompe. Sem discernimento, todo dom é um perigo. Olha, ele bota em xeque. Carisma, sem caráter, sem discernimento, é catástrofe. Como dizia o meu amigo Peter Kuzme, lá da antiga Iugoslávia. Carisma, sem caráter, é catástrofe. E caráter é fruto de discernimento. De modo que sempre será discernimento. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que isso significa? Discirna. Discirna. Compreenda. O Evangelho está toda hora dizendo que as pessoas viam, mas não enxergavam. Ouviam, mas não escutavam. Chegava-lhes o impacto da mensagem, mas não lhes subia ao coração, para que em discernindo fossem sarados. Sim, Caio. Então, não há nada de Deus que aconteça profundo e enraizadamente na vida da gente, que não seja resultado do discernimento, aprofundado pela fé, que se transforma em caráter em nós. E amor, que é onde todas essas coisas têm que ser construídas, a partir do chão do amor. Da decisão de amar, da consciência de amar. Segundo, Jesus chama o amor, amor. Não é segundo o amor, conforme os árabes, não é o amor, segundo os parisienses, não é o amor, conforme Pablo Meruda, não é o amor, conforme a Ilha de Caras, não é o amor da novela das nove. Não é nenhuma dessas coisas apelidadas de amor. São, na maioria esmagadora das vezes, apenas falácias, fantasias e ilusões da construção poética, que está mais interessada na rima do que na realidade. Ou mais interessada em transformar a pulsão coletiva em amor, mesmo que seja uma paixão que mate, mesmo que seja esse famoso amor que mata. O amor não é possessivo, o amor não é possessivo, o amor não é possessivo, o amor não arde em ciúmes, o ciúme mata, o amor não. Então, eu estou falando do amor segundo Jesus, segundo o evangelho. Quando essa decisão de amar o amor, segundo o amor no evangelho, está plantada como prioridade em nós, é desse chão que o discernimento se desenvolve. E forma um caráter sólido para viver nesta ou em qualquer outra era. Mesmo quando a gente chega no mundo onde estarão prevalecendo as inteligências artificiais para todos os lados, como daqui a mais uns 15, 20 anos. As questões serão outras daqui a 15, 20 anos. E serão tão sutis, vai ter gente, se eu estiver vivo aqui, imagina, se eu ainda viver até os 84 anos com saúde, e estiver sentado aqui, 85 anos, as questões já não virão nem desse modo. A gente terá uma projeção holográfica, o cara aparece para todo mundo, se quiser, oi Caio, anda para lá, anda para cá, me fala a história. Imagina. É outro, vai ser outra ambiência. Tá. Tudo provavelmente bastante em 3D. Mas as plantinhas vão continuar, Caio? Vão continuar e as pessoas vão andar super posicionadas em cima dos ambientes. É. É. O cara vai falar do quarto dele em 3D, com projeção, do jeito que ele queira, vai chegar para nós. As questões vão ser, Caio, eu já estou sem sair de casa há muitos dias, porque não precisa, a inteligência artificial vai fazer tudo por ele, para ele. Aham. E o problema é que o meu Android particular... Isso. Entrou numa agora de que é humano. O que eu faço com ele, Caio? Eu não quero magoá-lo. Você indica a Ana Daraújo. É, eu vou indicar. Olha, tem uma Android fazendo replacement da minha irmã Ana Daraújo. E Ana Androide Ujo. Ana Androide Ujo. Então, o que nós vamos ter de mudanças nos próximos 20 anos é extraordinário. Ai. E vocês vão ver, vocês que estiverem aqui, que o amor vai continuar a ser a referência das referências. A referência. Das referências, seja nesse mundo líquido como ele é agora, nessa sociedade líquida, ou seja no oceano líquido total de daqui a mais 20 anos, com os humanos totalmente dispensáveis, ou num mundo que já anda por conta própria, que evolui na inteligência por conta própria. A inteligência artificial vai desenvolver a inteligência artificial de um certo ponto para frente. Os humanos criaram, vão acompanhar, mas vai chegar uma hora que a inteligência artificial vai dizer deixa que contigo é muito lento, deixa que eu resolvo aqui a parada sozinha. Você imagina. Enfim, vocês não têm ideia de para onde a gente está indo. E não vai demorar não, vai ser cada vez mais rápido e tem mais. As pessoas não vão nem sentir. Porque essas coisas vão se entalando em nós pela via do conforto, do progresso médico. Toda argumentação tem a ver com o que pode melhorar a nossa vida. Só que a reboque, como a árvore é do conhecimento do bem e do mal, A reboque, tudo aquilo que produz o bem, vai cair nas mãos de almas humanas, de mentes humanas que só intentam o mal. Então, o mesmo recurso vai crescer nas duas direções. E a gente, na história humana, já viu que o que se desenvolve na sombra, nesse sentido, cresce avassaladoramente mais, de modo que não tem como parar, é um fluxo implacável. Mas daqui a um tempo nós vamos ver que aquilo que vai fazer com que a gente tenha a chance de não precisar mais de transplante de coração animal, humano, mamífero. Porque a gente vai imprimir coração a partir do nosso DNA em 3D, com material orgânico compatível. A longevidade pode aumentar enormemente. A dinâmica biônica de extensão de partes ou de eliminação do que está frágil em nós e renovação do poder orgânico com a intervenção de natureza biológica, cibernética, na gente vai crescer imensamente. E quando se fala em sobrevivência, qualquer um que chegue com uma proposta de sobrevivência, uma tecnologia de sobrevivência e de conforto, vai ter que implantá-la, porque a necessidade humana vai demandar isso. Mas junto com isso, vêm outras coisas. Vêm também todos os instrumentos de matar, de destruir, de controlar, de manipular, de tudo mais. De modo que nós não fugimos de Gênesis 3 em tempo algum, nem aqui, nem em outro planeta. A gente vai estar sempre em torno da árvore do conhecimento do bem e do mal. Do bem e do mal. O tempo todo.